Música Saudações pessoal, aqui quem fala é o Miner Shiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês E hoje estamos aqui para decorar a última divisão aqui desta casa do LG Ou seja, este é o último vídeo de decoração É bom se prepararem que agora o próximo vídeo já vai ser a parte que vai ser mais chata e mais demorada para fazer Eu vou começar pelas árvores mais simples, claro no próximo vídeo vou começar pelas árvores mais simples e mais fáceis de fazer Mas bom, a parte final deste tutorial, os últimos vídeos deste tutorial vão ser os mais chatos de fazer Porque além de dar trabalho, realmente dar trabalho fazer essas árvores nesse estilo mais realista Vocês vão ter que construir sozinhos, seguindo a técnica que eu vou passar para vocês Então sim, realmente pode ser um pouquinho mais difícil para algumas pessoas Só que infelizmente tem que ser feito Tem que ser feito Não vou ter como explicar de forma em que eu coloque marcações, não tenho como fazer isso Porque a árvore realista não vai ter marcação, nunca tem E o resultado, como eu já falei algumas vezes, nunca vai ficar igual à construção original Nem igual às que eu irei fazer Então é uma parte em que vocês vão ter que apenas seguir ao máximo Essas técnicas que eu irei passar Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem entrar aí no Discord do canal, que vai estar aí na descrição E podem falar diretamente comigo Caso tenham alguma dúvida Vocês podem mostrar uns prints, as construções que vocês estão a fazer Se tem algum sítio em que vocês possam mexer Que eu, ou até mesmo algum outro membro Esteja lá no Discord Irá tentar, bom, responder Para tirar as vossas dúvidas ao máximo De facto, não posso fazer mais do que ensinar as técnicas para árvore realista Porque não tem como ensinar marcações Porque elas nunca vão ter marcações Tá bom? Mas enfim, vamos lá então começar Então vou fazer estas marcações, não Estas divisões A primeira coisa que eu vou ter que fazer Vou ter que tirar esta parede Tirá-la e pegar da madeira de carvalho Que é para fazer aquela mesma do coração que nós fizemos aqui Nós fizemos aqui Vamos ver aqui Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Coloca aqui dois blocos E um bloco de carvalho ali em cima Agora pega no alçapão de Betua Peraí, pega Pega o alçapão de Betua Coloca ali Levanta e pronto Vamos ver? Já estamos então aqui Agora sim Esta paredezinha aqui deste lado Agora está certa Bom, agora nós vamos precisar Da porta É do alçapão de Pinheiro Nós vamos fazer algo que nós já fizemos ali Na outra Da outra divisão Que é basicamente o seguinte Vamos vir aqui Coloca duas portas Levanta E aqui Vamos ter que quebrar e colocar rápido Ok? Porque se eu baixar Ele vai baixar a bola de errado Então Ui Ah Não deu É Vai ter que ser assim Porque nós vamos ter que colocar assim Ok? Agora quebra e coloca rápido Ah não deu Ah Vai Não há problema Pronto É só colocar ali de volta E agora Voltar a colocar ali Pronto Para ficar tudo certinho Que é para esconder Estão vendo? Esta transição mais feia Estão vendo? Aqui Pronto Assim da forma Fica tudo escondidinho E essa transição para este quarto Já fica mais aceitável Bom Aqui Vamos ter que fazer o seguinte Neste bloco Colocamos uma porta Aqui Ok? Colocar uma porta aqui E aqui Nós vamos colocar mais uma porta Só que Aqui Assim Estão vendo? Uma porta aqui Neste bloco Ali E uma outra porta ali Aqui em cima Colocamos um, dois alçapões E levanta Ok? E aqui vai ser a mesma coisa Eu venho aqui Um, dois alçapões E levanta Aqui eu coloquei alçapões Em algum lugar sem querer Não Aparentemente não É agora Está certo Está certo E aqui é para fazer Basicamente o mesmo Bem aqui Neste bloco Coloca uma porta ali E neste bloco Nós colocamos uma porta aqui Espera aí Com isto aqui feito Acima da porta Vem dois alçapões Levantados Aqui também Coloca um, dois E levanta Eu acho que seria para simular Alguma espécie de armário Eu acho Eu acho que seria para simular isso E ali dentro Tem, de cada um dos armários Tem Dois Baúzinhos De Madeira Dois baús duplos de madeira Se vocês quiserem Podem colocar mais um Mas novamente Eu acho que o Elja só colocou dois Pelo que eu vi Foram apenas dois Baús Para abrir Aqui e aqui Aqui e aqui Tem espaço para o terceiro Caso queiram colocar Podem colocar ali o terceiro Mas eu vou só deixar aqui depois Porque foi o que o Elja deixou Enfim E agora Vamos sair do armário Piada velha Enfim Saímos do armário Enfim Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Piada mais besta Mas enfim Bom Vamos ficar aqui no vaso É igual vaso Pega na azaleia fluorescente Vamos precisar aqui também Da vela branca E agora Também da pedreneira E além disso Vamos precisar também Do estandarte Isto aqui É o estandarte cinza Ok Agora Colocamos aqui Bem no meio Não, não é bem Aqui do lado esquerdo Um vaso Com uma azaleia fluorescente Aqui as velas brancas E ligamos E aqui a mesma coisa Não é ligar É ascender Mas vocês entenderam Aqui desse lado A mesma coisa Que nós fizemos do outro lado 1, 2 e 3 Ok 2 e 3 Colocamos aqui O estandarte Da mesma cor Da parede Para simular As cortinas Com isto Aqui feito Vamos vir aqui E faz o seguinte Pega aqui na madeira de carvalho Mais uma vez Do aqui onde tem A janela Vocês vão pular Dois blocos No terceiro 1, 2, 3 Eu acho que seria Para simular Algum tipo de mesinha De centro De quarto Eu acho que seria Essa a intenção Mas enfim Bom Temos então ali A madeira Agora Pega na cama cinza Aqui Pula 2 E coloca uma outra cama ali Bem aqui Ok Bem aqui Onde tem este vaso Quase a leia Bem aqui Bem do lado Dos standardes Em cima Colocamos um suporte E acima do suporte Colocamos vagas E fazemos elas Crescerem Ok Elas vão Ó Vão continuar a crescer Até tomarem conta Do suporte Da armadura E agora podem Por exemplo Fazer crescer aqui um E aqui mais um Estou vendo Mas é exatamente Essa a intenção Porque as vagas Crescem Meio que Como é como você Toma em conta Daquele suporte Da armadura É mais ou menos Essa intenção Como se fosse Algum tipo de Como é como explicar Aqueles gravetos Portanto que ajudam As árvores a manter O formato Que se deseja Algum suporte Para as plantas Crescerem No formato Que se quer Eu acho que seria Mais ou menos Essa a intenção Deste O suporte De armadura Aqui Mas bom Depois disso Nós vamos ter que Vir aqui Deste lado Vamos pegar aqui Na tier Ok Pega aqui na tier Estou vendo que Onde tem estas lajes Vamos colocar Acho que tem que Colocar assim Assim E assim Esta parte aqui Será que A parte que aparece Ora Abaixo Nós colocamos Dois alçapões De carvalho E com isto aqui Feito Vamos vir aqui Pega neste bloco E dá continuidade Colocamos aqui Mais dois Agora Aqui Colamos a escada De betua Vamos pegar aqui Também no alçapão De betua E coloca Deste lado Vai ser aqui Deste lado É Eu sei que isto Está meio deslocado Mas como tem dois A chandala tem dois Largura e não três É a única solução Vamos aqui Vamos simplesmente Continuar com a madeira De betua Ok Bem que damos uma continuidade Com ela aqui E aqui Eu acho que nós podemos Retirar este Ah não podemos não Não podemos não Eu acho que Tem algo Algo por aqui Algo assim Mais ou menos Na verdade não tem Ah Acho que não sei Estou a tentar esconder Esta partezinha aqui Mas é Aparentemente Não tem Vai ter que ficar Assim mesmo Agora Com isto aqui Feito Vamos ter que Substituir isto aqui Na verdade É a madeira De betua Descascada Aqui também É a madeira De betua E não de carvalho No quarto No quarto É madeira De betua Ok Coloca ali Já podemos Agora já Passar uma coluna Por aqui Até chegar nesta parte E agora Aqui vamos tirar Este último bloco Passa uma linha Até cá em cima Passa Não peraí Está errado Está errado É para passar aqui Isso Passa uma linha Aqui Aqui Passa uma outra linha Aqui Outros Assim Onde que anda Que este Ah este efeito Este suporte Aqui deste lado Com o alçapão Vamos vir aqui Colocamos um aqui Nesta linha de baixo E aqui neste bloco de cima Na linha de baixo Também E aqui em cima É só vir e completar Com a madeira De betua Sim Vai ficar um espacinho Aqui no meio Mas bom É exatamente assim Que tem que ficar Agora Com o baú Do end Baú do fim Colocamos um aqui E bom Estão vendo este suporte Sim Já está feito Mas vamos primeiro Terminar esta parte Aqui que eu comecei E acabei por me distrair Indo para o lado errado Enfim Primeiro Vamos ter que colocar aqui Duas lajas E agora sim Agora sim Vem a escada aqui na frente Agora contorna Com o alçapão De betua E aqui em cima Atrás Vem vir Mais um alçapão Como se fosse um suporte Um pouco maior Deste lado Vem um pilar De púrpura E em cima Um suporte De armadura Só isso mesmo Não tem nenhuma armadura Nesse suporte É algo De curativo apenas E bom Apesar deste lado Não tem Mas este espaço vazio Está me incomodar Não sei porquê Então vou deixar assim Colocar um de cada lado Não tem O LG Não colocou isto Mas está me incomodar Esta parte Tenha aqui vazia Vou deixar assim mesmo Só para Faz meio que parte Do complemento Da mesa Não sei Como se fosse literalmente Um complemento Da mesa Um cantinho Estão vendo Eu acho Na minha opinião Fica melhor assim Se vocês não quiserem Colocar esta parte Vocês não coloquem Ok Porque o LG Não colocou Só estou a colocar Porque eu acho Que na minha opinião Fica melhor assim E bom E aqui é Assim mesmo Podem ver Um arço Concreto Cimento Aqui É exatamente Assim mesmo Sem nenhum Encaixa Também Não encaixa O que eu faria Era pelo menos isto Pelo menos isto O que eu faria Seria pelo menos isto O LG Não fez Ele deixou o quarto Soliso Aqui Mas Sei lá Isto é uma sugestão Minha Eu acho Que fica melhor assim Na minha opinião Acho que fica melhor assim Uma outra coisa Que eu faria também Que é para esconder Esta transição Mais uma vez Suggestão Minha Não do LG Seria passar Estou vendo aqui Duas madeiras De Betwa Aqui E nesta parte Colocar Dois alçapões De Betwa Estão vendo Eu acho que Fica melhorzinho Assim desta forma Não sei Pronto Aqui ó Verdade Colocamos ali Não estou vendo Tem que ser Tem que ser bloco mesmo Vamos pegar mais uma vez Aqui ó Nas vagas Vamos precisar aqui Da linha Pegar na linha E na farinha de osso Também Pegar aqui Vamos precisar Do para-raio É No para-raio Vamos precisar Também Da vela É da vela branca É da vela branca Vamos precisar Aqui também Então Da pedreneira Vamos precisar Do crânio de esqueleto Ok Crânio de esqueleto Este aqui Crânio branquinho E também Vamos precisar Do vaso E de azaleia Esta azaleia Normal A florescento Não Esta azaleia aqui Normal Então O que é que vamos fazer Vamos ver aqui Nesta linha de músculo Nesta linha E aqui Colocamos Uma Duas Três Quatro Velas E a linha Na linha seguinte Nós vamos colocar aqui Uma linha Nesta madeira Bem bem Na diagonal Das velas E aqui Agora é só Colocar as vagas Brilhantes Também Que é para elas Crescerem apenas Até aqui E não além disto E agora Só fazer crescer A do meio Por exemplo No próximo bloco No próximo bloco Não vem nada Neste não vem nada Aqui na frente da cama Vem o crânio Do esqueleto Do lado do crânio Vem mais uma vez Aquele para-raio Invertido Com uma vela Em cima E esta vela Não está acesa Do lado Do para-raio Vamos colocar mais uma vez Quatro velas brancas E liga elas E agora Pulando um Colocamos dois vasos E duas Dois arbustos De azaleia E este quarto Ele já está Decorado Eu sei que Bom Não demorou tanto Do tempo assim Não demorou tanto Do tempo assim Então ainda dá para fazer Ainda neste vídeo Dá para fazer Uma Uma Das árvores Que nós pretendemos fazer E a que eu vou fazer Aquela que eu acho Eu acho que seja A mais fácil Vamos precisar Folhas de acácia Aqui as folhas de acácia Na minha opinião Na minha opinião É a árvore Mais fácil De ser feita Eu vou vir aqui E é esta Aqui Estão vendo Esta Aqui Então se forem olhar Tem uma aqui E mais duas Aqui na frente Tem mais duas Aqui na frente Então basicamente O que eu for fazer Nesta Iram repeter Naquela ali Ou repetir Estas duas Na verdade Então É muita Repetição Portanto Esta aqui Vamos ter que repeter Nestas duas Aqui Porque são árvores Iguais Mas as outras Árvores Aí sim Aí já teremos Que trabalhar Terei que fazer Cada uma Das árvores E é algo Bem simples De fazer mesmo Não é nada difícil Para fazer é o seguinte Estão vendo Este bloquinho aqui De baixo Então tem estes três Aqui Vamos colocar Contornar aqui Pelo meio Vamos contornar Aqui esta linha Do meio Agora levantamos Mais um Ou seja Vamos meio que Fechar Vamos meio que Esconder este tronco Aqui Escondemos aqui Feito isto Nós podemos vir aqui E puxar E criando aqui Um quadradozinho Em cima De três Por três É Andando aqui Um quadradozinho De três Por três E agora É só colocar Algumas folhas De forma aleatória Vendo Aqui Coloca para cá Coloca por exemplo Umas folhinhas Aqui Colocando de forma Aleatória Mesmo Como se fosse Pardezinhas Da árvore Meio que descendo Estão vendo Aqui Como posso explicar É que estão Aquelas folhas De Palmeiras Diz que tem A árvore Depois tem A folha Que ela meio que Sobe um bocadinho E vai descendo É mais ou menos Isso Estão vendo Mais ou menos Isso Criando aqui Essa sensação De folha Descendo Ok Ó Criando Aqui Vamos criar Mais um pedaço Por aqui Assim Estão vendo Criando essa sensação Não precisa-se ficar Exatamente igual Porque a intenção É que fica bem Aleatório mesmo Ok Bem aleatório Mas como podem ver É algo muito simples Muito fácil De fazer E isto Que eu acabei de fazer Nesta É fazer o mesmo Nestas aqui Ok Eu sei que tem Esta cerca Aqui no meio Mas não tem problema Ok É só repetir Esse mesmo processo Aqui Tá bom Mas então é isso Eu nos sigo ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado E Tchau Transcrição 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 Transcrição